Mas aí a merda que aconteceu foi o seguinte, ontem a porra de um médico, caralho, bicho, eu sou médico, né? E aí o que acontece é que eu recebi, logo de calo que aconteceu a merda, cara, eu recebi nos grupos aí de médico, eu recebi o vídeo na íntegra do médico anestesista estuprando a garota, a menina, a grávida, que tava dando a luz, tá? Então a história é, não sei se vocês acompanharam, a moça, né, entrou, fez uma cesárea, e o marido sai com o neném e nesse fechamento de cirurgia o médico, ele, né, enfim, acaba abusando a garota no rosto, né? Então assim, é, enfim, cara, assim, o porra é bizarro, meu irmão, assim, o negócio é asqueroso, pelo amor de Deus, é um crime, assim, desses crimes escrotos, assim, um crime, né, horroroso. Porra, aí, aí, cara, né, eu queria trazer alguns dados pra vocês aqui pra gente pensar à luz disso, e aí que tal, aí começam os problemas que eu tenho com a esquerda e os problemas que eu tenho com a direita, né? Porque vocês têm mania de querer me enquadrar num certo lugar, e eu não tenho, vocês sabem que a minha carteirinha da direita foi caçada já tem um tempo, eu não sabia, mas tem um clube, tem um clube dos conservadores de direita, e eu acho que eu tinha uma carteirinha que foi caçada, então eu não tenho mais essa carteirinha, né? Então pronto, o pessoal da direita já não me, né, já diz que eu não sou da direita, e o pessoal da esquerda, obviamente, diz que eu não sou da esquerda, e talvez eles dois tenham razão mesmo, nem de um lado, nem do outro, né? Enfim. Mas beleza, o que acontece é o seguinte, vem lá, dados aqui que eu trouxe pra vocês, esse é o quarto anuário brasileiro de segurança pública de 2019, revela pra gente um dado que é estarrecedor, eu não sei se vocês sabem, olha só, vamos lá, pergunta para os senhores, quantos estupros vocês acham que acontecem por dia no Brasil? Quantos estupros acontecem por dia no Brasil, né? Estupro, estupro de vulnerável, quantos vocês acham que acontecem no Brasil? Eu vou dar o dado pra vocês aqui, são estarrecedores um estupro a cada, um estupro a cada oito minutos. Parar pra pensar nisso, é um estupro a cada oito minutos, sendo dos quais 30% desses estupros são estupros de vulneráveis, ok? São estupros de vulneráveis, beleza? 30% de estupros de vulneráveis, 70% de estupros de não vulneráveis, ok? Então, nesse estupro de vulneráveis entra, por exemplo, o caso de ontem, a moça estava desacordada, né? Ela não podia, obviamente, o estupro é sempre não consentido, mas no estupro de vulneráveis, sim, ou o sujeito é menor de idade, ou está bêbado, ou está, né, ou está lá sedada, que era o caso da menina. Então, assim, é um estupro a cada oito minutos, tá? Um estupro a cada oito minutos. Um estupro de mulher a cada cinco minutos, a cada dez minutos, tá? Outro dado que esse dado vocês já conhecem, né? 80%, 80% dos estupradores são pessoas conhecidas, são pessoas que têm um relacionamento próximo, né? Pessoas conhecidas ou com um relacionamento próximo. E um outro dado, né, que das mulheres estupradas, 44% são negras e 54% são brancas, tá? Então, é fator de risco ser mulher branca para ser estuprada, ok? 14,3% dos estupros são, as vítimas são sexo masculino, mas 85% é sexo feminino, né? Então, assim, é a larga maioria de estupros é realizado com mulher, lembrando que a maioria dos casos, ou uma grande parte dos casos, a gente crê que seja subnotificado, ou seja, a gente não são notificados, né? Não são notificados, tá? Essa é a primeira coisa. Uma grande parte não é notificada. Então, um monte de gente, um monte de mulher que é estuprada, acaba não ir na delegacia, não presta queixa, né? Ou sequer sabe que foi estuprada, como foi o caso dessa moça, como seria o caso dessa moça de ontem, não fosse a equipe de enfermagem que muda a sala de cirurgia na última hora, consegue pegar um armário com uma porta de vidro fumê, esconde o celular por trás da porta de vidro fumê, põe para gravar, e ao final da cirurgia, né, quando os atos estão fechados, eles vão lá ver e pum, tá lá uma cena bizarra, né? Dá para ver ali o... dá para ver o... pronto, dá para ver todo o ato que aconteceu, etc, etc. E aí, diante disso, começam algumas discussões a entrarem, né? Começam as rádios, por exemplo, a falar sobre a violência obstétrica. Óbvio que a violência obstétrica existe agora neste quadro, preste atenção, nesse quadro, né, não existe legislação para violência obstétrica aqui no Brasil, ok? Não está tipificado como não está tipificado na legislação a violência obstétrica aqui no Brasil. No entanto, né, no entanto, num quadro desse, né, o estupro, ele já está para cima da violência obstétrica, né, um obstétrico que xinga uma grávida, um obstétrico que faz uma piada de mau gosto, não é uma piada absolutamente que é uma ofensa, né, com verniz de piada, que a gente sabe que isso acontece, aconteceu com gente recentemente famosa, né, na internet, influencer, que relatou o caso de violência obstétrica. Evidência que a violência obstétrica é um absurdo, evidência que a violência obstétrica, ela é execrável, mas não se compara a um estupro, né, o jeito de botar lá o órgão genital para fora e ficar se masturbando, enfim, botando a menina, né, botando a boca da menina, isso que aconteceu, né, foi o que aconteceu ali, tá? Beleza. Beleza.